Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net num outro endereço, estamos visitando nosso amigo Luiz Carlos Zancanella da Safe Web sempre lembrando né, que nós temos o apoio do meu amigo Fernando Soares Brandão do Box 21 ali na Carlos Von Cozeres número 304, o melhor happy hour da cidade e a testemunha que o meu amigo Zancanella também, realmente é o melhor happy hour da cidade quer comer um sanduíche a box? Maravilha, acompanhado de cervejas especiais, caipirinha, espumante, vinho não tem problema, faça como eu, use o seu designator driver, o meu não impresso que é o Roberto Aguiar, eu sempre tenho que falar no início Zancanella, porque se eu não falo ele fica brabo, faz beicinho, então ele bota ali, vídeo ágape, fica piscando, vídeo ágape, vídeo ágape é o nosso amigo, ele faz toda uma história ali né, ele faz beicinho, já viu uma coisa dessa, o Roberto Aguiar da vídeo ágape, além de ser o designator driver, é o produtor cinegrafista e faz toda a edição do programa, vídeo ágape, tá aí o site, internet e o telefone da vídeo ágape, tá aí. Zancanella, estamos a cada momento evoluindo na certificação digital, eu gostaria de falar contigo sobre certificação digital e o mundo das empresas no mundo digital, tá, porque o mundo das empresas no mundo, o mundo no mundo, vamos lá, não tem problema nenhum, mas é o mundo no mundo, mudou, né, estamos vivendo um mundo virtual, onde existem empresas que estão só no cyberspace, não, fisicamente até não existem, o endereço pode ser uma caixa postal, pode ser algum, alguma coisa, tem grandes, tem grandes distribuidores que vendem eletroeletrônicos no mundo, que ele não tem um grande distribuidor, sai direto da fábrica, ele só faz a intermediação do business to business, do B2B, né, ou B2C, o business to consumer, e te entrega produto em todo o mundo, temos aí o Aladim, é um exemplo lá da China, o Aladim é um, tem o outro que é o Alibaba, né, interessante os nomes que eles usaram, né, Alibaba, eu acho que é o maior da Ásia, né, que é um dos maiores, ele começou dentro de um projeto universitário, de um professor e uns alunos, e o Alibaba se tornou, eu acho, o maior site de compra e venda da Ásia, é fantástico, entra aí alibaba.com, tá, não tem nada a ver com aquele Alibaba, e sim o comércio, né, e é um negócio muito legal, vamos falar um pouquinho disso? Bom, iniciando pela certificação digital, certificado digital, ele surgiu no Brasil através da lei do Fernando Henrique Cardoso, em 2001, que tornou oficial e válida juridicamente a assinatura digital eletrônica. Para fazer a assinatura digital eletrônica de documentos, é preciso um certificado digital, seja, uma identidade que permite você identificar quem é que está fazendo aquela assinatura eletrônica e dar originalidade a essa assinatura eletrônica, ou seja, garantir que ao longo do tempo o documento não vai ser modificado e você tenha a certeza da origem da pessoa, da identidade da pessoa. Bom, com o surgimento do certificado digital, ele traz consigo uma tecnologia toda associada que hoje está causando uma grande revolução dentro do país, no mundo inteiro, né, mas nós aqui no Brasil, nós estamos vendo uma alteração bastante grande dentro das empresas, dentro dos órgãos estatais, do governo federal, estaduais, que está proporcionando com que a internet, ela seja utilizada de uma forma segura e confiável. Por que isso? Porque o certificado digital, ele traz consigo toda uma tecnologia que permite você introduzir sigilo, permite você introduzir garantia de integridade das informações, então isso está permitindo aos órgãos federais, à Receita Federal, a fazer declarações pela internet, com segurança, com segurança, fazer sistemas, os governos estaduais de nota fiscal eletrônica, com segurança, está permitindo com que os municípios lancem as suas notas fiscais de serviço, com segurança, e dentro das empresas, está permitindo que as empresas façam negociações à distância, sem que necessariamente trazer a presença física da pessoa. Você assina contratos pela internet, e isso vale juridicamente, um contrato assinado digitalmente, com o uso de certificado digital. Ele tem a mesma validade jurídica de uma assinatura de punho com reconhecimento em cartório, então ele tem essa segurança de que você pode fazer um contrato com uma empresa distante, no norte do país, sem nunca ter conhecido as pessoas, mas você tem a segurança de aquele certificado estar identificando realmente uma pessoa real, ou uma empresa real, que existe no mercado, que está posicionada, e que ela realmente está credenciada. Bom, por trás desse modelo todo de segurança do certificado digital, o que a gente está vendo é uma verdadeira revolução, e a gente está vendo revoluções em vários aspectos. Os modelos de negociação das empresas, os modelos de sistemas das empresas, eles começam a ser sistemas com segurança. Então você começa a ter sistemas que não podem mais ser burlados, sistemas bancários, eles começam a ser seguros, eles não podem mais ser atacados, e você leva isso para o mundo digital, fazendo com que a operacionalidade das informações se torne muito ágil. Você tem um processo muito ágil de manipulação, de modernização dentro das empresas, através de notas eletrônicas e documentos eletrônicos, e isso vai levar, certamente, que já era um anseio do Fernando Henrique, que ele tinha deixado uma resolução de que, a partir de 2007, não haveria mais circulação de papel dentro dos órgãos públicos, só que não se conseguiu atingir isso nessa data, e o Lula revogou essa resolução e protelou, mas certamente vai levar a você acabar com circulação dentro dos órgãos públicos. Hoje já tem cidades que estão se modernizando para serem cidades totalmente virtuais, no sentido de que não haja circulação de documentos nenhum dentro das prefeituras, das câmaras municipais, para que, proporcionando à população, às empresas do município, todo um universo virtual, para manipulação de informações, acabar com o papel, os livros, está indo para o mundo virtual. Os livros fiscais? Os livros fiscais e também os livros didáticos, os livros das escolas, né? O Zé Galero, eu queria te perguntar uma coisa. Recentemente, até eu recebi uma orientação tua aqui, eu tive que dar uma procuração para o meu contador mexendo no meu imposto de renda lá da empresa. E daí eu fiz uma descoberta que tem gente ainda que pega o seu token e entrega para o contador, e o contador lá tem 50 tokens lá. Na realidade, tu pode dar uma procuração, que foi o que eu fiz, eu entrei com o meu token no site da Receita Federal e dei uma procuração lá para o Zancanella, para o Zancanella fazer, ele tinha autorização para determinadas operações junto à Receita Federal. Isso aí é um negócio fantástico. E eu fiz, e eu não tive que ir no quartório, eu fui ali, assinei junto à Receita Federal, e o meu contador entra e determinadas operações junto à Receita Federal ele pode fazer. Só que daí é ele que faz, não sou eu. E a Receita sabe que é o contador que está fazendo, que não sou eu. E daí acaba com aquele problema que, se você não sabe, não tem como revogar uma assinatura feita, não dá para dizer que não foi você que fez a assinatura digital. No cartório você pode negar, espernear, entrar na justiça, dizer que falsificaram a sua assinatura, que reconheceram e não é ela, pode até fazer isso. Agora, a digital não funciona. Podia falar um pouquinho disso aí, só para esclarecer, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Isso está associado à tecnologia por trás da certificação digital, que é conhecida como tecnologia de chaves assimétricas, que é uma tecnologia onde existem dois segredos. Um segredo que está embutido dentro do teu token, dentro do teu cartão, que é a tua chave secreta, conhecida assim como chave secreta, que nem mesmo o titular conhece, nem mesmo eu que tenho um certificado, um token não conheço essa chave. Essa chave é um segredo que está guardado ali dentro. E ela é única. Não existe a probabilidade estatística, mas a probabilidade que sejam gerados dois segredos iguais é menor da probabilidade de você ganhar na mega-sena, digamos, 100 vezes seguidas. Então é praticamente impossível você gerar duas chaves iguais. Isso leva o quê? Isso leva que cada cidadão tem o seu segredo. Então, no momento que você usar aquele segredo para fazer uma assinatura digital, se consegue saber que aquele segredo era do Orlandino. Olha, não tem como você negar, porque foi feito com o teu certificado. Você não pode negar isso. Como você falou, uma assinatura em papel, você pode negar. Ainda que seja a tua mesmo, você pode negar. E a justiça que decida, ainda havia exames de grafoscopia, exames técnicos, para ver se realmente foi você. Mas você pode negar. Só que, com o certificado digital, você não pode negar, porque tem a prova matemática de que aquilo foi usado pelo teu certificado. Então, você não pode negar isso. Então, isso permite que se faça isso, que você faça uma assinatura eletrônica autorizando o contador a fazer acesso ao teu imposto de renda. Mas, no momento em que ele faz acesso, ele assina todo o acesso, ele assina toda a alteração que ele fizer. Então, a receita sabe. Olha, quem fez isso foi o contador, não foi você. Mas você deu autorização para ele, uma procuração. E essa ideia da procuração eletrônica é exatamente aquilo que eu falei antes, que você assinava e ia no cartório reconhecer. Não, com a assinatura digital, ela tem a validade jurídica. Então, você pode fazer um documento eletrônico, que é a procuração eletrônica, assinar digitalmente e a receita vai aceitar aquilo como um documento com validade jurídica, porque foi o Orlandini que assinou. Então, ele sabe que é a origem da documentação e está respaldado na lei que dá a validade jurídica àquela assinatura. Nós vamos rápido no intervalo, depois eu quero voltar com o Zancanella, onde a gente falou, do que pode estar no mundo virtual e já fazer uma provocação. Eu posso, numa repartição pública, num processo na justiça, surrupiar uma folha de dentro de um processo, queimar um processo. Tem gente aí que bota fogo em cartório. A gente já viu várias vezes. Bota fogo em prefeitura para desaparecer as provas de qualquer coisa. A gente não sabe pegar fogo em tudo, não sabe o que era que eles queriam queimar mesmo, mas queimaram tudo. Volta e meia aparece aí. que some alguma coisa ou que fazem um tipo de ação. No mundo virtual, com a certificação digital, pelo que eu saiba, não dá para pagar nada. E se tentar apagar ou apagar, vai ficar registrado. Olha, tentaram ou fizeram alguma coisa, porque tudo estará num banco de dados seguro. Eu quero falar com isso, com o Zancanella, logo depois do intervalo. este é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa ponto net aqui no outro ambiente, na sede da Safe Web, do meu amigo Luiz Carlos Zancanella. E estamos falando sobre certificação digital e o mundo digital, o mundo virtual dos documentos. E eu deixei a pergunta aqui. Zancanella, um papel, um processo, pode ser perdido, pode pegar fogo. A gente tem notícias aí na imprensa, volta e meia, botam fogo no arquivo público de uma prefeitura, por seguida acontece isso. É comum esse tipo de coisa. No mundo digital, no mundo da certificação digital, é quase impossível que isso aconteça sem ser detectado a tentativa de fraude. O que garante esse tipo de coisa? E daí, falando na assinatura digital, o que acontece nesses processos? Hoje nós estamos vendo vários tribunais, estão colocando, acabando com o papel também, agora colocando tudo com assinatura digital e tudo processo digital. Esse tipo de fraude, de sumir, queimar processos, tende a desaparecer. Tende a desaparecer. Porque essa questão, Randine, de sistemas, onde você manipula processos, manipula informações, ele tem um outro aspecto da segurança que vem junto à tecnologia da certificação digital, à tecnologia de assinatura, mas tem outras tecnologias envolvidas para poder fazer sistemas seguros. Hoje, se tem tecnologia para fazer sistemas seguros. Então, essas tecnologias, por exemplo, você tem criptografia, você tem hash, você tem tempestividade, tem uma série de outras tecnologias que permitem se desenvolver protocolos de segurança, protocolos seguros que na bibliografia é conhecido como protocolo criptográfico. Esses protocolos criptográficos, eles representam uma sequência de ações que você coloca dentro do sistema que torna o sistema realmente seguro e imune à fraude. Essa é a grande questão. Ou seja, você não consegue mais burlar o sistema. Você tem essa segurança. Eu fiz alguns protocolos criptográficos já para algumas empresas. O mais importante que eu fiz foi o protocolo criptográfico do sistema de mandado de prisão do Estado do Mato Grosso. No Estado do Mato Grosso, hoje, o mandado de prisão é totalmente digital. Então, o juiz faz o mandado de prisão, assina o mandado de prisão e imediatamente ele está publicado na internet para que seja cumprido em qualquer local. Antes, quando o juiz assinava o mandado de prisão em Cuiabá, até chegar lá no norte do Mato Grosso, o bandido já tinha ido embora. Hoje é imediato. Detectou o bandido que está aqui, perde o mandado de prisão para o juiz, ele imediatamente pela internet dá o mandado e já vai lá e prende o ladrão. Então, você imagina um sistema desse, se ele não tem segurança, alguém poderia se fazer passar por um juiz e fazer o mandado de prisão. outro dia deu uma falha e andaram soltando alguém que não devia. Ou ao contrário, você fazer um mandado de soltura. Você imagina, você entra no sistema, burla e faz um mandado de soltura. Não consolidou outras condenações, eu até não me lembro qual é o fim que deu aquilo lá, mas eu sei que soltaram a pessoa e ele era condenado por outras coisas, estava condenado, daí houve uma falha e deram o mandado de soltura de uma pessoa que era condenada por outras coisas. Exatamente. Então, se a gente pensar, esses protocolos criptográficos, eles tornam realmente sistemas seguros, você tem condições de fazer isso. Isso está sendo implementado, é uma coisa que já é de conhecimento público, está sendo implementado para resolver o problema do Enem. O problema do Enem está sendo resolvido através da tecnologia de segurança da informação, que é essa tecnologia de protocolos criptográficos. essa questão de burlar provas, isso vai passar para o modelo eletrônico e não vai acabar realmente com isso. E tem outros, vários exemplos no Brasil que estão fazendo isso. Eu me lembro, na época, que eu estava desenvolvendo esse sistema lá no Mato Grosso, isso foi lá por volta de 2005, 2006. Faz tempo, já que eu fiz esse sistema lá, que esse sistema está funcionando. Naquela época, eles prenderam um traficante no Uruguai. Talvez até, se eu for na imprensa, talvez até vocês lembrem. Foi preso um traficante no Mato Grosso no Uruguai e foi levado para o Mato Grosso de novo. Ele conseguiu fazer sumir todo o processo dele, que era meio caminhão o processo dele. Era todo papel. Ele conseguiu fazer sumir de dentro do fórum todo o processo. Ou seja, ele deu uma bolada lá, depois descobriram que ele deu um milhão de reais para um cara lá que fez sumir. Como é que o cara tirou dentro do fórum? Foi um mistério, mas o cara conseguiu tirar. Fez sumir todo o processo. Então, no mundo eletrônico, teoricamente, se você não tem segurança, você está sujeito a esse tipo de ataque. Mas o mundo eletrônico, ele tem mecanismos para você tornar o processo muito mais seguro. Não depende mais, não fica dependendo mais da vontade de uma ou de duas pessoas. Eu tenho um mau exemplo acadêmico que eu dou, que é a questão da confiabilidade que a gente tem no nosso mundo real, da confiança, da responsabilidade, que é o exemplo do Palocci. O Palocci era o ministro da Justiça e ele quebrou o sigilo do cara. Ora, como é que a gente pode confiar em responsabilidade de alguém se o ministro da Justiça não assumiu a responsabilidade que ele tinha que assumir? Ele não foi responsável o suficiente para manter a lei. E no mundo eletrônico, isso não existe mais. se você implementa sistemas seguros, você acaba com isso. Não importa se é o ministro, se é o presidente da República, não importa quem é. Não consegue burlar o sistema. Não consegue mais. Tu sabe que outro dia eu fui na Receita Federal e pedi, queria ver um negócio lá do meu imposto de renda, o cidadão que me atendeu, muito bem atendido, inclusive, ele falou, o senhor tem que me assinar aqui uma autorização para eu poder ver. Como assim? Não. Mas eu estou aqui na Receita Federal, tu não pode ver. Não, não. Só se o senhor autorizar. Isso é aquela lei que surgiu porque o pessoal estava mexendo no imposto do sigilo, porque o agente administrativo da Receita Federal tem, ele pode entrar no sistema de qualquer um, mas agora, cada vez que ele entra, ele tem que botar lá um documento dizendo, olha, entrou lá no imposto de renda do Orlandini, ele tem que botar um documento lá, porque no final do mês vai ver, vem cá, tu entrou, nem esses 100 caras aqui, me dá as autorizações das 100 pessoas, eles conferem a assinatura, porque eles têm tudo lá. Então, realmente, a questão digital e talvez o que tenha pego o Palocci foi que alguém tirou o extrato via banco, via sistema e marcou lá, pô, vem cá, que funcionário é esse que tirou um extrato do caseiro? E daí pegaram e o cara, vem cá, Zancanella, que história é essa que tu tirou, por que tu tirou isso? Ah, não, foi fulano que pediu, mas quem pediu? Vá, foi o ministro. E daí chegou no ministro. Né, gente? Então, foi exatamente o que aconteceu. Ele quebrou, ele quebrou exatamente o sigilo, ou seja, aquela privacidade que a lei diz que a tua conta bancária é sigilosa, que só a justiça pode autorizar a quebra do sigilo. Mas aquela segurança do sigilo da conta bancária não existia, porque o gerente foi lá, o gerente da conta foi lá com a autorização, com o pedido do ministro, nem com a autorização, com o pedido do ministro, e quebrou o segredo. Se você implantar sigilo através da certificação digital, ninguém mais quebra o sigilo. E aí tem essa questão. Se a minha conta está lá no banco sigilosa e o gerente quiser ver, só com a minha autorização. Porque hoje, assim, você é meio aberto, né? Um gerente da tua conta pode ver, mas um outro pode ver, um outro pode ver, e tem várias níveis e instâncias que podem ver a situação da tua conta. O que acontece é que alguns bancos estão começando a botar um sistema de log e sabem quem é que mexeu na conta de quem em tal hora, quem é que viu, quem é que visualizou, mandou imprimir alguma coisa, né? Então, o anonimato de quem vê já não é mais tão anônimo assim. Sim, mas isso permite você detectar e rastrear quem foi que fez o processo, mas não bloqueia. Não bloqueia. Isso aí é mais ou menos assim, eu chamo da segurança do perdão. O que seria a segurança do perdão? A segurança do perdão é aquela história que você bota no teu prédio, na tua casa, câmaras, e grava tudo que acontece ali dentro. Então, se alguém assaltar e matar um cara, ah, nós vamos pegar, aí vamos atrás da câmara, descobrimos o ladrão, prendemos, a justiça condena e daqui a três dias ele está solto de novo porque era primário ou porque vai cumprir em liberdade, ou seja, ele foi perdoado. Então, no mundo eletrônico essa segurança do perdão não pode existir. A tecnologia tem que ser usada para evitar os eventos e não para depois você ir atrás, descobrir culpados e perdoá-los, que é isso que acontece com a nossa lei, não é verdade? Então, a tecnologia tem que ser usada para isso, para você evitar. Ela tem que ser preventiva e no mundo eletrônico ele faz isso. Você implementa sistemas de maneiras que você bloqueia a possibilidade de fazer qualquer coisa. E isso a tecnologia da certificação digital, da criptografia, está permitindo fazer isso, está permitindo fazer sistemas realmente seguros, onde você não deixa fazer as ações. Zangadelo, e este mundo virtual? Você pode ter empresa no mundo virtual? Você pode emitir notas fiscais, a sua empresa pode ser gerida no mundo virtual. Como é que está o andamento disso aqui no Brasil? Olha, está começando a despertar de uma forma bastante intensa. Já tem vários projetos de cidades virtuais no Brasil com financiamento aprovado. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma cidade que ela é para ser um modelo de cidade virtual, que é a Lagoa dos Três Cantos. é uma cidade pequena, que tem uma população menor, menos de 5 mil habitantes, mas a Lagoa dos Três Cantos está sendo colocada, imagina, fibra ótica na casa de todo morador de Lagoa dos Três Cantos, inclusive no interior, inclusive na colônia. Inclusive lá no colônia ele vai receber uma linha de fibra ótica para acessar. Isso aí, essa entrada das cidades no mundo virtual está fazendo isso. Ou seja, lá em Lagoa dos Três Cantos tem outras cidades que fazem isso no Brasil. Nova Petrópolis, Rio de Janeiro, faz isso, tem outras cidades que fazem isso. Não é privilégio Lagoa dos Três Cantos. Mas você pode ter uma empresa, digamos, virtualmente lá em Lagoa dos Três Cantos. Você tem lá um endereço, uma gaveta, uma caixa postal que é lá em Lagoa dos Três Cantos e você pode ter uma empresa lá sem nunca ter ido. E você pode, a partir dali, fazer toda a tua negociação. Então, esse mundo virtual que está criando essas cidades digitais está criando universos digitais. Está criando empresas virtuais, está criando ambientes virtuais, ou seja, num universo que você já não sabe exatamente onde as pessoas estão, onde os recursos estão colocados. e com essa história ali da computação nas nuvens, agora você está, você não sabe mais onde é que estão as informações, você não sabe se está no México, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a tua informação está dispersa pelo mundo. Então, a coisa está virando virtual e universal, de uma forma universal, virtual. Essa é a nossa ideia de virtualização, de digitalização e tudo isso como consequência da segurança digital. isso pode ter certeza que é consequência da segurança. Por isso a importância do certificado de taula, a importância de que você tenha uma ferramenta, um mecanismo capaz de dar segurança para as pessoas que usam esse ambiente. Capaz de identificá-lo, saber quem está fazendo o que, quem fez o que, tornar as tuas ações na internet com responsabilidade, bom, eu fiz essa ação, então eu vou assumir. Não tirar esse mundo do anonimato, Zan Canella, a agenda disso aí, como é que está da certificação digital para a pessoa física e para as empresas? Agenda para fazer certificado? É, para fazer certificado e começar, vamos lá, com a Receita Federal. Não, agenda para fazer certificado hoje, o que acontece? Qual é o prazo que é obrigatório? Ah, entendi. Para a Receita Federal já é obrigatório para as empresas, praticamente para todas. Algumas empresas do simples ainda estão de fora. mas estão livres perante a Receita Federal, mas acabam sendo obrigatórias por outros lados. Para você fazer nota fiscal de circulação de mercadoria, você tem que ter certificado digital, não tem como fugir. Se você entrar em nota fiscal de serviço, é um prestador de serviço, tem que ter certificado digital, então você não tem como fugir. Mesmo que a Receita não te exige para entrega de declarações, você tem que ter isso. E agora a Caixa Econômica Federal, com a história da conectividade social, que é você fazer a declaração de fundo de garantia, de recolhimento de fundo de garantia, declaração de vínculo com o empregado, declaração de demissão de empregado da empresa, tem que fazer tudo com certificado digital. Então, isso de uma certa forma amarrou muita gente, inclusive uma dona de casa que tem uma empregada que recolhe fundo de garantia é obrigado a ter certificado digital. para a pessoa física, agora começa a partir do ano que vem, já pessoas físicas com ganho, eu não estou bem certo do número, mas se não me engano é 50 milhões por ano, já é obrigado fazer entrega com o certificado digital. A sua declaração de imposto de renda com o certificado digital. Isso certamente vai vir para todos, vai acontecer para a população comum. Mas hoje já tem um universo bastante grande. As empresas, eu diria que já não tem mais como escapar, praticamente não tem. por causa das empresas que tem funcionário. O profissional liberal que presta serviço com a nota fiscal de serviço dos municípios, onde ele está sediado, a Porto Alegre tem a previsão agora para setembro, vai ter que ter certificado digital. Então, você está praticamente fazendo com que toda a população passe a ter certificado digital dentro do Brasil. Obrigado, Zancanella. Quem quiser mais informações, www.safeweb.com.br O telefone? 3018-0300. 3018-0300. Obrigado mais uma vez por nos receber aqui na tua casa, na tua empresa. Este é o ponto. Ponto Net. www.safeweb.com.br Legenda Adriana Zanotto